Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma finalização na nossa comemoração aos 100 mil inscritos do canal que tá rolando no mês de janeiro. Três vídeos por semana, então pra não perder já aproveita e se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like. Porque a finalização de hoje eu trouxe a pedido de vocês, eu vou reproduzir a fitagem dos sonhos da Nicole Alexiejuk. Muito difícil esse sobrenome, não sei se eu pronunciei certo, mas é a fitagem dos sonhos da Nicole. Vocês me pediram muito essa finalização lá no último vídeo que eu trouxe da fitagem esticadinha da raiz Anicácio. Então bora lá, vamos reproduzir a finalização da Nicole e ver se ela funciona no meu cabelo. Bom, o cabelo da Nicole, ele é bem mais cacheado que o meu, ela tem bastante cabelo, cabelo bem comprido também. E o objetivo da fitagem dela é garantir definição, ela deixa isso bem claro lá no vídeo, inclusive vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. E o objetivo da fitagem é deixar muito definido e provavelmente vai reduzir o volume pela forma com que ela faz. E ela usa um creme de pentear e uma gelatina da Seda, eu não tenho os mesmos produtos, então eu vou reproduzir com outros produtos. Eu escolhi o creme de pentear, vou de coco da Grifos e a gelatina Amor Crescido da Niata Cosméticos. Além disso, ela usa um pente como esse aqui, tá? Peguei esse aqui pra reproduzir. Nunca finalizei com pente, sempre com escova, mas o que acontece? A diferença do pente da escova, que eu imagino, é que o pente ele tem os dentes muito mais próximos do que a escovinha da fitagem. Então provavelmente vai criar fitinhas menores, tá? E vai ficar ainda mais detalhada essa fitagem. Então vamos lá. Bom, eu estou aqui com o cabelo úmido. Ela não deixa muito claro no vídeo se o cabelo é mais úmido, mais seco. Mas o que aparenta, tá? No vídeo dela, é que o cabelo dela está úmido. Então, estou aqui com o cabelo úmido também. Eu tirei o excesso de água, já faz uns 20 minutos que eu saí do banho. Arrumei aqui. E vamos começar. A primeira coisa que ela faz, gente, é o que eu nunca fiz. Que é passar creme aqui próximo à raiz. Porque ela fala que se não passar o creme aqui, a raiz fica, nas palavras dela, alta, né? Fica com volume e o restante não. Então, vamos fazer a mesma coisa. Ela não mostrou a quantidade de creme. Eu não vou colocar muito, porque como é perto da raiz, né? Acho que, sei lá. Daí eu vou começar passando, então, esse creme pra deixar baixinha aqui a raiz. Por isso que eu acho que essa finalização vai reduzir o volume, né? Até por esse... Até por isso, tipo, de passar o creme aqui na raiz. Então, primeiro ela faz isso. Ela diz que quer deixar a raiz bem baixinha. E que ela passa o creme até ficar brilhante. Aqui a raiz. Eu acho que já tá ok. Ó, a raiz já tá bem baixinha. Depois, ela divide aqui em duas partes. E ela passa um pouco de creme. Vou passar aqui um pouquinho. Porque ela diz que é pra dar uma desembaraçada e tal. Então, vamos lá. Vou passar um pouco de cada lado. Bom, feito isso, ela fala pra separar o cabelo aqui no topo. Separar essa mecha aqui do topo. E prender aqui em cima, num coquinho. E agora sim, a gente vai começar a fitagem. Ela fala pra não pegar mechas muito grossas. Gente, eu tô tentando lembrar exatamente todos os detalhes, né? Mas vamos lá. E vamos começar. Peguei aqui essa mecha. Não tá muito grossa, acho que tá bom. Ela diz pra usar bastante creme. Mas claro que vamos tomar cuidado, né? Eu vou tentar essa quantidade aqui. E ver o que rola. Aí ela passa o creme bem rente à raiz. Acho que eu peguei muito cabelo. Ela passa o creme bem rente à raiz pra reduzir mesmo o volume. E qual é o segredo? Ela fala pra esquentar o cabelo. Que é nada mais, nada menos do que enluvar. Que é o que a gente faz com a máscara de tratamento. E aí ela fala pra fazer isso aqui até o cabelo esquentar. Até ele ficar morninho. Que é pro creme agir no cabelo. Vamos ver qual a diferença que isso dá no resultado final. Mas é isso aqui. Bom, senti que o cabelo já tá mais morninho. Agora vamos vir com o pente e fazer a fita. Eu tô olhando sempre ali, porque eu tô olhando no espelho, tá gente? Ó. Tá vendo que com o pente as fitas separam muito mais? Só que eu acho que essa mecha que eu peguei ainda tá muito grossa. Eu vou separar ela aqui em duas. Ó. E solta. E aqui também. Feito as fitas, olha só como elas separam bem fininhas. Fica muito detalhado mesmo. Aí ela pega um pouco da gelatina. Então eu vou pegar bem pouco. Ela fala, inclusive, isso. Pra pegar pouco, pra não pesar no cabelo. Já que a gente já usou bastante creme. Ó, eu peguei bem pouquinho mesmo. E aí ela fala... Eu vou dar uma separadinha. E aí ela fala para apertar uma vez só e soltar. Então vamos lá. Apertar com força. E soltar. Ela fala pra não ficar apertando várias vezes pra não dar frizz. Confesso que dá nervoso, porque dá vontade. Dá vontade de amassar mais uma vez, mas não vou fazer isso. Bom, gente. Vou fazer esse processo em todo o cabelo. Acho que deu pra entender, né? E vou acelerar aí. E aí E aí Música Bom, agora só sobrou aqui a parte do topo da cabeça que ela pediu pra deixar separada. E aí, gente, ela ensina uma técnica, né, que ela até cita, que é uma técnica que a Raíza também já ensinou e que eu aprendi com a Raíza logo no comecinho, quando eu assumi meu cabelo. Testei, não funcionou comigo, mas vamos aqui novamente utilizar, que é finalizar a parte da franja toda pra trás, pra não criar risco no cabelo. Nós que temos o cabelo ondulado, naturalmente a gente já tem um risco, porque a nossa Raíza é lisa, então pra algum lugar o cabelo vai cair e vai marcar. Tá? Seja de ladinho, seja no meio, enfim, mas vamos tentar, tá bom? Ela fala que nessa parte não precisam ser mais mechas finas, pode ser mais grossa, só que essa é a parte que mais embola do meu cabelo. Então, vamos ver se eu consigo separar aqui sem embaraçar ele inteiro, porque ele já tá bem úmido, não está mais molhado, então é bem difícil, mas vamos lá. E aí é o mesmo processo, aí ela fala que nessa parte ela usa mais gelatina do que nas outras, porque o cabelo dela tem mais dificuldade de definir nessa área, então... Ai, ó, já embaraça tudo. Então, ela faz isso pra definir mais, então vamos lá. Peguei aqui uma quantidade um pouco maior de gelatina e vou apertar, e aí ela fala que nessa parte, se você tiver dificuldade de definir, pode apertar duas vezes. Mas sempre apertando, segurando e depois soltando. Essa parte de trás eu ainda acho que tá ok. Ai, meu Deus, já tá embolando tudo. Socorro! Ai, gente, é muito difícil, peraí. O pente travou, olha aqui. Ai, meu Deus. Ok, joguei pra trás. O problema é, você joga pra trás e depois tem que caçar essa mecha pra passar a gelatina, né? Ai, Jesus. Prontinho, cabelo finalizado. Aí, olha o que acontece. Daqui a pouco, o cabelo, ele começa a cair. Não sei se dá pra ver aí. Por mais que você jogue pra trás, ele começa a cair e olha o risco aqui já. Tá vendo? Então, cabelo ondulado é complicado essa técnica de não deixar risco. Mas, vou fazer aqui da forma que ela ensinou. Inclusive, essa é uma pergunta que eu também recebo muito, né? Como deixar o cabelo maleável, sem risco? E eu sempre respondo. O meu cabelo não fica sem risco. Só que eu opto por deixar o meu risco na lateral. Então, quando eu finalizo, eu já deixo meu cabelo de ladinho e ele seca desse jeito, tá? Então, já aproveitando pra responder essa dúvida. Agora, eu vou deixar ele secando naturalmente, que é a forma com que ela deixa também. E daqui a pouco, eu volto pra mostrar o resultado, que eu tô bem ansiosa pra ver se esse cabelo vai, assim, secar impecável de definido. Até daqui a pouco. Oi, gente. Voltei de cabelo seco. E eu nem soltei da raiz, não amassei o durinho, porque eu quis mostrar pra vocês exatamente a forma com que secou. Principalmente pra mostrar que não secou com volume, como já era esperado e como é o objetivo mesmo dessa finalização, tá? Então, pra quem não gosta de cabelo com volume, esse aqui é o resultado, ó. Vocês podem ver que tá bem murchinho mesmo, assim. A raiz tá super baixinha, o cabelo tá super definido. Mas calma, vamos por partes. Ponto número 1. Eu deixei secando pra trás, né? Como ela ensinou. E como eu já tinha feito testes há muitos anos atrás, como eu disse, quando eu aprendi essa técnica com a raiz, e vi que não funcionava com o meu cabelo. Por quê? Porque quando eu deixo o cabelo secando para trás, olha o que acontece. Ele seca muito liso aqui na raiz, tá? Então, ele seca esticado. Olha a quantidade de parte lisa. Só começa a ondular aqui. Por quê? Justamente pelo fato dele tá esticado para trás. Por mais que eu tenha, né, passado as fitinhas no pente, por mais que eu tenha dado aquela amassada, ainda assim, não é o suficiente pra minha raiz, pra minha franja, especialmente. E eu já sabia disso, mas segui o que ela ensinou. Bom, e o que eu tô curtindo muito da reprodução dessas finalizações é justamente pra mostrar pra vocês alguns pequenos truques de finalização, como fazem a diferença. Então, quando eu finalizo o meu cabelo, e depois eu jogo o cabelo todo pra frente, e amasso bastante da ponta até a raiz, fazendo isso aqui, ó, principalmente na franja, é justamente pra isso. É pra ondular, né, pra tomar textura essa parte da raiz. Porque senão fica uma franja metade lisa, metade ondulada. E pelo fato de ter secado pra trás, quando eu jogo pro lado, que é como eu uso, fica esse topete. Tá vendo, ó? Fica esse topete. Fica um caimento muito estranho. E aí o que acontece, ó? O risco, ele forma do mesmo jeito, gente. Olha aqui. O cabelo está do mesmo jeitinho com risco. Posso jogar pra um lado? Eu posso jogar pro outro? Sim. Como eu sempre faço. Mas o risco, ele não some só porque eu finalizei pra trás. Mas vamos lá. No geral, o resto do cabelo, ele ficou definido. Vou mostrar de perto pra vocês, ó, a definição do cabelo. Ficou super brilhante. Ficou bem definido. Gostei muito do resultado, tá? Achei bonito a forma com que os cachos ficaram. Num geral, tirando essa parte aqui da franja. Mas achei que não ficou exatamente por igual. Tem algumas mechas que ficaram menos definidas, ó. Tá vendo que tá bem aberto aqui? Sendo que aqui dentro, ó, tá mais fechadinho. Então, achei que não ficou por igual. Eu achei que as pontas ficaram, em alguns momentos, também meio espigadas, ó. Tudo isso eu acho que é pelo fato de eu não ter amassado muito. Porque algumas partes do meu cabelo definem mais que as outras. Então, as que definem menos, talvez faltou um amassadinho a mais. Como é o caso da franja. Como é o caso aqui de baixo. Que ficou mais abertinho, tá vendo, ó. Então, eu adaptaria essa questão de amassar. Amassaria um pouco mais. Até porque, isso de amassar só uma vez, não evitou que o cabelo tivesse frizz. Não tá cheio de frizz, tá? Tá um frizz totalmente ok. Mas, não ficou zero frizz. O cabelo ficou com algumas partes frizzadas. Vamos ver aqui a parte porosa, como é que ficou. Deixa eu jogar pra trás. É que aqui na raiz ele tá tão colado e duro ainda. Mas, assim, ficou bom, ó. Ficou bom. O cabelo não ficou poroso. Ficou bem definido aqui na parte porosa. Achei legal. Agora, eu vou soltar. Vou amassar aqui. Quebrar o durinho e soltar junto com vocês. Agora sim, mais parecido com a forma que eu gosto de usar o meu cabelo. Mas, porque eu quis mostrar justamente antes de amassar pra vocês. Pra mostrar que essa finalização pode ser versátil também. Apesar da proposta dela ser de ultra definição, você pode conseguir os dois resultados. Se você não quebrar o durinho e não soltar da raiz, o cabelo fica comportado. Se você soltar, você consegue o volumão, tá? Então, você consegue obter volume a partir dessa finalização. Por quê? Como a gente fez a fitagem com aquele pente que deixa as fitinhas bem fininhas. Agora, quando você solta, ó. Você percebe que os cachos estão bem soltos. Justamente por a gente ter feito fitas muito finas. Então, o cabelo tá bem solto. Não tá aquelas mechas gordas que deixam ele sem volume. Tá vendo? E depois que solta, ele acaba abrindo um pouco mais. Justamente porque vai soltar mais, né? Tanto soltar o cacho em si, quanto uma mechinha da outra. Então, você consegue conquistar o volume com essa mesma finalização. Então, é uma finalização versátil. Gostei, assim, desse resultado aqui. Eu curti. E aí, ó. A parte lisa lá da franja até dá uma camuflada. Porque quando você solta, ela ganha um voluminho. Fica proporcional ao volume do resto do cabelo. Aí, o topete não fica uma coisa tão estranha. Já tava esquecendo de vir mostrar o day after. Aqui estou, gente. Com o cabelo no day after, né? Depois de ter soltado. Eu achei o day after muito bom. Confesso que eu achei que ia desmanchar um pouco. Porém, não aconteceu. Dormi, como sempre, com fronha de cetim. Que vocês encontram na minha loja. Vou deixar o site aí embaixo. Mas eu dormi de cabelo solto. Porque como a raiz tava um pouquinho úmida ainda. Eu resolvi não fazer o coque abacaxi. Também tava meio incomodada. Enfim. Dormi com o cabelo todo pra cima. Fazia muito tempo que eu não dormia assim. E deu super certo. Não desmanchou. A fronha também ajuda bastante, né? E também não achei que gerou mais frio. Está mais ou menos a mesma coisa. E é isso. Esse foi o resultado no day after. Então é isso, gente. Gente, curti muito reproduzir essa finalização da Nicole. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo. Você gosta de cabelo com volumão? Ou você prefere o cabelo mais enxuto? Mais sem volume? Me conta. Pra que eu possa trazer também outras opções de finalização. Nesse estilo, né? Que vocês mais gostarem. Tá bom? Deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.